Salve, salve rapaziada, já mete aquele pé no like maluco, se inscreve no canal aí, ó Olha o Nino Carraia ali, ó, já querendo cortar os parcegos Aí, ó, olha os pipa representando, olha o preto descendo aí, ó Cê é louco, não dá nem pra mandar um salve Demorou, demorou Pode entrar também, pode entrar, filho Laje é loja, tá ligado, né, tio? Laje versus rua Já deixar aquele salve maroto aí pro Felipe, pro Gustavo Guermas, que eu falei naquela hora, pra Tami O Eduardo Sai daí, Nino, deixa o preto descer, cê pega ele, mano Aí, ó, 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 tá vindo seco no maluco aí, ó Ó o outro aí embaixo, ó o outro Nossa, pega esse preto aí, gente Já era! A linha vai cair na sua, Nino A linha tá na sua Tá não? Já foi, já foi A linha aí, ó, a linha tá no do Nino aí, Nino, vai descarregando, ó, tá na sua Tá na sua, ó, tá na sua Vai puxando, não para não, não para não, pô Tá na sua, viado Ixa, raia Tchau, Nino Vai, Nino, não para, não para Puxa, mano Puxa, Nino, cê vai lotado Aí, saiu, 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 saiu Cadê? Eu quero ver pegar o grandão, ó Cadê o grandão? Deixa ele vir agora, ele tá online aqui Felipinho, peitado, quero ver ele Desce teu, desce o ruro Vai, fecha, vira, não sai Ah, tá daorinho Ih, tá ruim? Nossa, se eu puxar ela, ela vira Arthur, tá ruim aqui É, daqui cê não vai conseguir errar, não, pô Uma molecada verguei lá de trás, lá O que molecada? O Felipinho, o cara, eu vou pegar eles, ó Ah, eu tô gravando, irmão Oi Deu uma, mas você pegou a cartilha? Vai, vai soltar com ela Se você for embora, você pode passar lá e pegar Eu não vou soltar com ela, não Só vou ligar uma vez com ela, só Eu vou mandar a busca aqui nesse cara Aí você filmou, ó Vai mandar a busca, a busca aí, ó Aí, pessoal, ó, tá registrado, hein Aí, ó, vou lá de cima, lá, vou mandar a busca Mas verguei da onde? Ah, não sei, senão quer soltar na administração Porque ele não gosta de mandar busca Soltando buraco ali, pô Só tem o maluco ali Acho que ele nem tá mais ali Você é louco A linha é do cara? A linha é do cara, né Segura na lata, direita Segura direita Segura direita Nossa, eu tô no vei, ó Tá não, o maluco tá ali, ó Agora se ele tomar ela, já é Aí tá água, você vai puxar aí Tem que puxar aí, tu Sozinho Só vai chover Não, presta aí, só Nossa Tchau, obrigado Você vai soltar da onde? Eu? É Você é louco, o maluco tá aqui, Nino Ó, tá comendo sua linha aqui, ó O Nino, ó Tá filmado, ó É o maluco aqui, ó O maluco tá aqui, mano É o primo dele, mano Ó, o cara tá com a gente aí, ó Comendo linha, velho Cê é louco, Nino, ó Vai, Arthur Arthur, presta atenção Tem que puxar, não, porém Puxa aqui Põe lá, tá no chão Vai, descarrega Descarrega, descarrega Descarrega, descarrega, descarrega Cadê, Nino? É o cara entrou, ainda tô morrendo, aí O cara do pipom puxou Aqui, ó, doido, aqui, ó Pagou, Nino? Ah, pô, vai rolar mais um pouco lá, lá Pega lá, bichão, hoje O melinha quebrou na lata O Lucas olhou pra minha cara assim, olhou pra linha Já era, tchau Não, nada A raia tava da hora, hein Tem uns pipa aqui atrás, aqui Oxe, o maluco quebrou a linha? Olha, a linha caiu aí Isso é louco Os caras não querem tomar ela, a linha que os caras usam Ah, para com isso É, os caras é louco, mano A vó solta a colinha de costura e corta mais gente Para, mano Vai lá de trás Ah, os pipa é dele, mano Não, mano Tô no positivo aqui, hein Tô na sala positivo, hein, bichão Tá representando a live Peraí, rapaziada, a linha esticada aqui, ó Linha de pesca, mano Não sei se dá pra ver aqui, ó Linha de pesca Foi rolar a caetinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau